Fala galera do canal Ruliplegames, tudo tranquilo? Vá, isso aqui quem fala com vocês é o Ruligan Estamos aqui pra fazer um vídeo do guerreiro A gente vai ver como que tá o guerreiro tanque A galera tá todo mundo falando Fazendo uns bochichinhos assim Ó, o tanque não tá legal, eu tenho que matar o guerreiro tanque O guerreiro tê-dê-dê Agora não dá pra jogar, só dá pra jogar de fúria Só dá pra jogar de armas E aí então, eu quero ver com a minha própria pele Eu vou montar, eu não loguei desde que lançou o prepet Eu vou logar aqui, vou configurar a barra dele Vou configurar as skills e a gente vê mais ou menos como é que tá esse danado Tá vendo? A prova de que eu não loguei com ele é que tá aparecendo essa tela aqui Seus talentos foram reiniciados, muito obrigado E as coisas que tiveram de mudança Tá aqui o meu anão, velho Nossa, esse anão é muito daorinha Eu vou criar com certeza um anão de ferro lá E vamos ver o que rolou Quais foram as principais mudanças no nosso querido amigo guerreiro Primeira coisa, ele tem que ter um tout maneiro Os dois dash dele ainda tão aqui, normal A batida tá aqui Cara, aparentemente as skills primárias dele não foram modificadas Essa aqui de artefato pode arrancar, que não vai ser utilizada Essa aqui, eu acho que esse talento foi removido Então eu já vou remover também E por eu já ter configurado as skills Não, a barra em outros personagens Então já ficou meio que pré-salvo aqui Essas duas aqui é legal ter aqui em cima Na verdade, todas essas aqui são legais Ter aqui em cima É o ignorador, essas coisas Aqui o dash Interceptar, na verdade, eu gosto dele aqui O taunt eu vou deixar aqui no Q Lançar arma no E E aí eu deixo as skills de poder Ignorador O CD de mitigar dano Eu vou deixar tudo aqui no cantinho Porque aí em cima É, os 1, 2, 3, 4, 5 No máximo eu comeu Cara, eu não consigo apertar 6 e 7 Então eu geralmente vou até o 5 E o F1, F2, F3, F4, F5 Também eu consigo apertar O resto eu nem aperto Porque já é complicado demais É... Então vamos dar um bisu aqui Nos talentos desse meninão O que aconteceu? Proteção tá escudada Trovoada Vantar escudo Aparentemente aqui nada foi modificado E nos talentos O que será que rolou aqui? Vamos dar uma lida em todos, tá, gai? Só pra gente saber se tá O que a gente vai colocar A voz ainda tá meio embaçada aí Mas devagarzinho a gente vai melhorando Você ganha 3% de aceleração A cada inimigo olhado em um raio de 10 metros Né? Né? Escudada causa 20% a mais de dano E reduz 3% do dano do inimigo Que causa a você Essa aqui é boa, hein? Atacar o alvo instantaneamente Causa 598 de dano E curando 20% do seu máximo de ponto de vida Ataca o alvo instantaneamente Essa aqui é instantânea Vitória iminente E restaura 20% dos meus pontos de vida Aquela skill de cura ainda funciona? Ímpeto de vitória? Não é, é Só pode ser usado dentro de 20 segundos Após matar o inimigo que conceda experiência Ou honra Cara, seria bom ter 2 skills de cura, hein? Mas agora eu não sei se aumenta o meu dano Escudada Essa é a escudada Escudada, aumenta o dano e reduz 3% do dano do inimigo Que causa você por 9 segundos Acho que vale mais a pena botar esse da escudada aqui Porque você já tem uma skill que coisa cura Né? Que ela te dá 20% de cura Se você colocar que reduz o dano E é a cada 9 segundos Então praticamente quanto que é o CD de escudada? 7.5 escudada Então toda hora você vai reduzir o dano que você recebe Eu vou deixar a punição Vamos ver aqui Aumenta 50% de raio de trovoada Com certeza essa aqui Reduz em 15 E a recarga do salto heroico Né? Não faz muita diferença não Interceptor é um alvo aliado também Mas que o 30% do dano recebido por ele Seja transferido pra você Esse aqui é o famoso presente grego, né? Você vai ajudar o maluco Aí você começa a tomar o dano que ele toma Então a área de trovoada ser maior é boa Pra você manter o seu agro É a revanche que causa 5% a mais de dano por alvo atingido Qual que é a revanche mesmo? Se bastar Revanche Entendi Avatar aumenta em 100% o dano da trovoada E reduz em 50% a recarga Olha, isso aqui é bom, hein? Mas aí eu tenho que combar com o avatar Avatar agora é uma skill ou não? Ué, peraí Vou dar uma olhada aqui nas skillzinhas primeiro Levantar escudo Tá aqui Brado de batalha A menos 10% Isso aqui eu acho que Deixa aqui também Brado de convocação Deixa aqui Brado Agora voltou os brado tudo, né? Um milhão de brado Deixa eu montar aqui no cantinho Muralha de escudo Eu já tô com ela ali Beleza Ignorador Escudada Onda de choque Agora onda de choque É uma skill, velho Antigamente era um talento Aparentemente Aqui, ó Vou deixar essa onda de choque aqui E vamos dar um hope pra lá Trovada já foi selecionada O taunt também já foi Hiving controlada Inside Berserk Onde que tá essa skill mesmo? Eu não coloquei Mano, você tem bastante skill, hein? Meu Deus Essas de brado aqui Eu acho que eu vou deixar Aqui no canto Porque é como se fosse buff, né? Aqui pode abandonar Só pra eu não ficar perdido Minhas montarias Eu gosto de deixá-las aqui no cantinho Porque É bom que libera espaço Flexão Caraca, velho Esse aqui Peraí que eu tô lendo aqui, tá, galerinha? Desmolariza todos os inimigos Esse aqui é bom Entra em um estado de Berserk Revolvendo com a cidade de imunidade Todos os efeitos Mano, o guerreiro Ele tem muita skill Que reduz dano Reduz controle Reduz tudo, cara Ele só poderia Ter um regen melhorzinho, né? Eu acho que esse aqui É pra ajudar no regen O salto heróico Eu vou deixar no... Cara, acho que eu vou deixar O salto heróico no... No quê? Ele deixa o taunt aqui Qualquer coisa eu clico Se precisar Aquele taunt ali Geralmente não precisa Então dá pra clicar com ele no mouse Agora vamos voltar aqui Pros talentos Cadê? Mudou a imagem do avatar Por isso que eu não tô achando Será? Não, uai Uai Tá, a gente vai acabar achando isso Soltam rugido explosivo Causando dano físico A inimigos E um raio de... Ah, esse aqui é dano em área Bom, seria bom Revanche Causa 5% a mais de dano Novo atingido Até 25% Cara, eu acho que eu vou botar Essa aqui do avatar Beleza Aumenta em 10% Seu máximo de ponto de vida Ó, essa aqui Da hora Ignorador Ignorador previne até 100% A mais de dano Com base nos seus pontos de vida Faltantes Hum... Quanto mais... Menos vida eu tiver então Se eu usar o ignorador Mais escudo eu vou ter Reduz em 60 segundos A recarga do último recurso Ele faz com que você bloqueie Todos os ataques Corpo a corpo Aumenta em 10% Seu máximo de ponto de vida Cara, 35k só Saudades Ponto de vida Se eu colocar ele Eu vou pra quanto? 39k Ignorador previne até... Cara, acho que eu vou deixar Minha vida maior mesmo Não, vou deixar ignorador Acho que é mais vantagem Brado Intimidador Desorienteia vítimas Por mais de 4 segundos Tá? Quando a onda de choque Atinge pelo menos 3 alvos Recarga reduzida Em 15 segundos A onda de choque Tá aqui, ó Interessante Isso aqui, hein? E... Arremessa sua arma Contra um inimigo Que causa um 19 de dano físico Atordoando o alvo Por isso aqui É bom pra PVP Pra atordoar ele Mas eu vou deixar A onda de choque A onda... Onda de choque Beleza Brado Desmoralizador Também gera 40 de raiva E aumenta em 15% Do dano Beleza Ignorador Reduz 30% de raiva Da sua próxima revanche Revanche E... Seus ataques automáticos Causam mais 319 de dano físico E tem 20% de chance De concluir a recarga Restante de escudada Isso aqui é interessante Caiu, já meto a escudada E quando eu dou a escudada Já ativo isso aqui Que dá 20% de... A mais de dano É, dá pra fazer uma rotação Em cima de escudada Ignorador 30% Isso aqui Brado Desmoralizador Vou botar isso aqui E cada 10 de raiva Que você gasta Reduz um segundo Recarga de avatar Último recurso Muralho de escudos Brado Desmoralizador Aqui ó Isso aqui é bom Pra combar com essa outra De avatar aqui Toda hora Usa a escudada Estende uma segunda Duração de levantar escudo Levanta o escudo Aumenta mais 30% E arremessa uma arma Geratória No local alvejado Isso aqui eu gosto dela Porque ela me ajuda A manter bastante agro Ela fica dando um dano Geral em área É um minuto Praticamente é bem rápido Diminuiu Não era um minuto só não Cada 10 segundos de raiva Que você gasta Em um segundo Gera um avatar Eu não achei esse avatar Até agora Meu Deus do céu Ameaça Só se eu tô muito cegueta Fortalecer Eu vou pôr essa aqui Eu vou deixar ela aqui Deu olhadinho Esse aqui é o famoso Interromper o alvo Deixa aqui Entra em um estádio Berser Cara até eu relembrar Faz muito tempo Que eu não jogo de guerreiro Aí pra ir relembrando as coisas É complicadinho Vamos pôr o primeiro Talento de PVP aqui Depois eu dou uma olhada Nos outros E ativar o mando guerra Ó ele fala hein Ele fala pela aliança Aí achei da hora Pela aliança Pela aliança Da hora Então guys O que a gente vai fazer A gente vai testar Acho que eu vou pôr isso aqui Cada 10 de raiva O gaso reduz A recarga de avatar Vou deixar essa do avatar Aqui por enquanto Porque senão Já tem skill Pra arregaçar Mano Combando essas aqui Pra ver o que que dá É Deixa eu só ver Onde que tá Avatar era uma skill Antes Agora não é mais Arrevenção heróico Brado, batalha Brado, 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 brado Escutar da morro Muralha Interceptar Ignorar Dor Onda de choque Provocar Raiva Reflexão Revança Salto heróico Vamos agora Na outra voada Mano Está estranho Isso aqui Velho Avatar É aquela skill Que ele fica Roxo Grande Roxo não Cinza Grande De pedra Só que Por que Antigamente Ela era um talento Ela era Um talento Ficava por aqui Assim Avatar Aí não dá Pra pôr os bagulho De Avatar Sendo que Eu não sei Onde que tá A skill Do Avatar Signo de batalha Cara Que loucura Velho Aqui Instantâneo Eu quero Não consigo Clicar nele Olha lá Esse aqui Eu consigo Ixi Ué Ixi Será que Eu buguei Mano Cara Muito bugado Pera aí Meu Deus do céu O que aconteceu Com esse Avatar Eu não consigo Arrastar Ah Já que eu não consigo Usar ele Então eu vou Remover ele Aqui dos talentos Vou colocar Esse outro Aqui Revante Que dá 5% Mais de dano É algo Atingido Até 25% É bom Pra single target Isso aqui E esse aqui Reduz Velocidade de movimento E dá um daninho Vamos deixar Esse aqui Pra single target Só isso aqui Que eu achei Estranho Se o de vocês Também tá bugado Deixa aí nos comentários Se sou eu Que não Contra Tá instantâneo Então você tem que Conseguir usar a skill Já que As outras Eu consigo arrastar Então acredito Que o Avatar Deve ter sido removido E ainda tá aqui Bugado E aí agora O que a gente vai fazer A gente vai joinar Numa DGzinha Aqui normal Comunzinha Só pra ver A aleatória do Legion E vamos ver Como é que tá O sistema de manter Agro e tal Essa skill aqui Que virou A onda de choque Não era uma skill Ela era um talento Também Aí agora vamos ver Como que vai ser A paradeca Guys Eu só mudei Aqui o esquema De eu tirei Essa skill do Avatar E passei pro outro Ali tá Pra poder combar Com o levantar escudo E a escudada Então a gente fez Meio que um talento Focado em escudada Vamos ver se Se vai funcionar Essa bagaça aqui Vamos ver se A mobilidade Do nosso guerreirinho Ainda tá Intacta Essa skill dele aqui É da hora hein Vamos tacar Um levantar escudo Dar uma reduzir Aumentar nossa vida Um pouquinho Não consigo Ah é ataque Beleza Beleza Três bichos ao mesmo tempo Dá um ignorador É Ele aumentou Bem o dano em área Que ele tinha Tá vendo Aqui é lógico Que eu vou conseguir Segurar bem o dano Porque eu já Já tava com Um level mais ou menos Bão Isso aqui É o Dungeon Finder Então Esse talento aqui Ter virado skill Ficou bom pra caramba Ah tomei o Fear Eu devia ter usado o Key E pulado pra fora Ó essa skill do Hunter Ali que veio um tantão De flecha Eu não lembro dela não hein Batendo 2k O crítico de escudada Quando você faz isso Olha rapaz Um dropzit Um sete quatro Um sete quatro Velho Até acostumar com isso Vai demorar um pouco Beleza O maluco já ativou O Brenganite ali Vamos que vamos Vamos continuar o nosso Test Drive aqui do Do Guerreirão Ele já tem Duas skills Cara Você consegue pular no cara E já meter duas skills Pra poder Pra galera virar em você Muito bom isso A Trovoada Ela volta Muito rápido Perdi o Taunt ali Ué Por que vocês estão Focando no outro bicho Por que vocês estão Focando no outro bicho Respect rapaz É pet né É pet Tinha que ser um petzinho Esse bicho é muito chato Isso aqui no mítico mais Você é louco Dá muito dano Muito dano Vim pelo lado errado Cara Basicamente Você vai usar muito A Trovoada Pra você puxar Os bichos Pro seu lado Mas Como eu disse Essa outra skill Aqui também E tem um porém Quando ela acerta 3 Velho Ela É o talento Peraí que eu vou ler de novo Quando E agora a paixão Onde que era Quando a onda de choque Pelo menos 3 alvos Você vai cagar reduzida Em 15 segundos Velho É bom usar ela Quando tiver um dano Oé Tem um outro guerreiro Na ptzinha aqui Mas que isso Ele tá estranho Ele vai demorar um pouquinho Pra galera se acostumar Eu não dei o brado Aqui né A remé Aumenta o poder de ataque Da galera Legal esse negócio De você ter um monte De buff Cara Eu sentia saudade Na época Que o paladino Tinha 10 mil buffs E aí eles entravam Na Na DG e tal E os caras ficavam pedindo Buff de Winston Buff de Power Wisdom né Sabedoria Buff de Power Era Bons tempos Bons tempos Querendo ou não Fazer a galera Saber mais o que tava fazendo Um grito de reagrupamento Concedendo a todos os membros Do grupo Heidman Um grito de reagrupamento Da hora Ah Tem um bagulho de fear ali A gente botou um A vida dele nem desce né mano Nesse nível de DG aqui Tem que ver um mítico depois Um mítico mais 10 Pra Realmente fazer um teste bom mesmo É bom que foi uma DG rapidinha né A gente pegou uma das mais rápidas Que tem no jogo E aí já facilita O nosso test drive de guerreiro Se vocês tiverem alguma dica E algum comentário A fazer a respeito do guerreiro Se vocês estão gostando Se vocês não estão gostando É só deixar aí Nos comentários Tá galerinha Que eu vou ler todo mundo Eu respondo também Sem problema Aqui ó Vou usar onda de choque E mais de 3 negros Aí ela recarrega Nossa Eu consegui usar duas vezes Ah Esqueci que tava sem addon Velho Eu esqueci que tava sem addon O bagulho Porque eu tô acostumado Que ele avisar Quando vai dar fear né Agora apareceu na cabeça dele ali Tá ligeiro Com o botão no mouse Ah Interrompeu errado Bosta Por que que um addonzinho Não faz falta hein Tamo jogando com o jogo Cru aqui Galera dos Dos grupos Que faz umas raids Louca aí Deve tá se sentindo Saudades Quando ele Ele fica meio sem Sem habilidade Você começa a atacar Utilizando o devastador dele ali Que ele dá o ataque básico E Vem cá Vai mano Enrosquei aqui Enrosquei Ah mano Os na real Ele tá gostosinho sim Eu acredito que eu não fiz A melhor combinação De talentos ainda ali E tal Mas Ele tá maneirinho Ele tem duas skills Basicamente Que mantém o agro Pra arregaçar Eu tô enroscando Nessa merda Desse degrau aqui Não é Não sei qual que é o motivo De desespero Do pessoal Tá falando que Ficou horrível Ficou horrível Dá pra jogar sim Falando que Tank como Os caras falando Que só o druida Tá valendo a pena jogar Acredito que Foda que é o regen dele né Talvez se a gente Colocar esse talento Aqui melhore um pouco Você chegou longe demais Hora de morrer Vocês pagarão por isso Está longe demais Ó louco Ó o Islan aí Marinho Seja bem-vindo ao canal Cara Você vê a gente No meio do vídeo O cara se inscreveu Deve estar assistindo Algum vídeo do canal Seja bem-vindo Meu querido Obrigado aí Espero que você goste Desse vídeo aqui Falando também Sobre um pouquinho Sobre o guerreiro Não sei qual que eu vou jogar Na próxima expansão Tá galera Eu tô querendo Eu tô upando o DK lá Provavelmente eu vou upar o DK Na live de hoje também E aí pode ser que eu seja DK tank na próxima expansão Velho Não sei Eu quero alguma coisa Que tenha função Pra nossa guild né Pra quando for montar Algum corezinho Alguma coisa Eu quero participar Com função Que dê pra organizar O negócio Porque DPS Acredito que tem Bastante gente Jogando de DPS Aí healer e guerreiro É um pouco mais complicado Mudou um pouco As animações Aqui Antigamente ele não tinha Esse Eu vou afogá-los Como ratos Só o porta Dobradozinho DG Well played Tomar aquele stunzinho De graça Aqui né Só de boa E é isso aí Meus queridos O que eu queria fazer Esse testezinho com vocês Eu como muita gente Jogava de Warrior Joguei de Paladino Tank Eu sempre me aventuro Por essas classes E eu queria saber Qual que é o real motivo Da galera estar tão Decepcionada Com o Guerreiro Tank O pessoal falando Que tá jogando só de FURIA O pessoal na verdade Tá meio dividido no Discord Uns jogam de FURIA Outros jogam de Armas E aí eu tenho que fazer Um teste a respeito Das outras especializações Também pra saber Como é que elas estão Provavelmente eu vou Testar sim E aí quem sabe A gente faz isso Ou em live ou em vídeo Dependendo de como vocês quiserem Só deixar nos comentários aí Show de bola Manos Gostei Só tá meio estranho Ele tá um pouquinho estranho Mas tá gostosinho De jogar assim Não é tudo isso não Beleza? Ele tem muita coisa Pra mitigar dano E Guerreiro tem que ser assim Dá mais de tanque Ele não tem que bater Ele tem que ter armadura Tem que ter escudo extra Tem que ter parada Pra interromper os caras Tem que ter Tem até FIH Aqui ó Faça com que o inimigo Alvejados Encolha de medo E até mais 5 inimigos Em um raid Cara Isso aqui é lindo Mano É lindo Então Realmente Eu gostei Aí galera Não Eu estou uma bosta Mas fazer o que? Eu gostei Beleza Manos Muito obrigado Quem assistiu esse vídeo Tamo junto Hoje provavelmente Vai ter live Beleza Então é só Ficar ligeiro Ativar o sininho Deixar aquele like E comentar Que o comentário É mais importante Que eu respondo E a gente bate uma ideia Legal Tá? Não esquece de entrar No discord também Manos Show de bola É nóis Aquele abraço Valeu Guys